Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Prancheta Fala Galo Análise Hoje a gente vai fazer uma breve análise, a gente vai falar um pouquinho sobre o adversário de logo mais na Libertadores, o Alianza de Lima pra entender quem é o Alianza Lima, quem é essa equipe, seus destaques, como joga seus pontos fortes, seus pontos fracos, enfim a gente vai tentar trazer alguma coisa aqui e aproveitar, já pedir a quem puder se inscrever em nosso canal prestigiar o nosso trabalho e seguir com a gente aí porque pros próximos jogos também a gente vai fazer mais análises dos adversários ok? Bom, vamos lá pro jogo de hoje, vamos pro nosso campinho aqui aqui um provável Galo e um provável Alianza de Lima começando aqui pelo Galo, a gente tem alguns desfalques que são certos a lateral direita talvez seja onde a gente esteja mais desfalcado Mariano tá suspenso, Sarávia tá machucado então existe aí uma incógnita na lateral direita quem joga nessa lateral direita a princípio eu coloquei aqui o Edenilson mas existem outras possibilidades, o próprio Vitinho garoto da base e deve ser relacionado, ao menos ser relacionado pra esse jogo uma outra possibilidade é deslocar o Fuchs aqui pra direita é fazer um lateral mais base com o Fuchs, como é quando o Mariano joga e liberar aqui o corredor pro Pavon, embora eu acredito que seja uma opção mais difícil porque o Lemos parece que não treinou esses dias, então pra ele ir com três zagueiros Jameson, Lemos e Fuchs aqui mais pela direita eu acho mais difícil, mas também é uma possibilidade mas a princípio aqui o que a gente acha que deve acontecer é o Edenilson aqui na direita, já fez isso algumas vezes a dupla de zaga Fuchs e Jameson o Rubens deve ser o nosso lateral esquerdo a gente tem aí a presença do Otávio como nosso volante Patrick parece que não tem um problema físico maior, na esquerda o Johan mais centralizado o Zaratio mais à direita e a dupla de ataque, Hulk e Pavon pode ter alguma mudança aqui também caso o Patrick não jogue a gente pode ter o Johan deslocado aqui pra esquerda, posição mais natural pra ele o Zaratio jogando por dentro e o Pavon mais pela direita e a dupla de ataque pode ser o Hulk e o Vargas como joga o Alianza o Alianza geralmente joga num 4-2-3-1 ou 4-3-3, eu repeti aqui mais ou menos a escalação da última partida deles são dupla de zaga Zambrano, veterano dos destaques da equipe e Garcia o goleiro é o Ângelo Campos a gente tem na direita ali o lateral direito a presença do Peruzzi o lateral direito bastante ofensivo Lagos na esquerda a dupla de volantes eu acredito que vai o Balon e o Castillo Andrade como esse meio é mais centralizado Rodrigues pela direita o Reina pela esquerda e o Pablo Sabag o centroavante pode ter algumas alterações nisso aí também tem alguns jogadores que podem aparecer nessa escalação como o próprio uruguaio Gabriel Costa que pode jogar tanto aqui pela direita quanto centralizado aqui também é uma ideia baseada na última escalação do Alianza no jogo em que ele inclusive venceu o Libertar pelo nosso grupo aí da Libertadora bom como que essa equipe constrói como constrói o Alianza Lima geralmente como eu disse eles jogam no 4-3-3 ou 4-2-3-1 aqui a gente tem uma formação em um 4-3-3 a gente tem aqui a presença por exemplo do uruguaio Gabriel Costa pela direita o centroavante Sabag um único volante o Balon geralmente é o cara que mais desarma na equipe esse é um dos titulares absolutos o Peruzi como lateral direito Lagos e é um time que constrói quase sempre por fora dá preferência para progredir as progressões geralmente são pelos corredores às vezes começa a construir por dentro principalmente com os volantes Balon e os meios interiores mas a ideia é sempre jogar para fora para pegar aqui os extremos ou os laterais que usam bastante os corredores daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso aqui um outro momento do Alianza inclusive contra o Atlético Paranaense o jogo foi empate aqui já no 4-2-3-1 a linha de 4 aqui jogou como lateral direito o Chaves e não o Peruzi o Peruzi está voltando de lesão então a gente pode ter uma variação aí também ou o Peruzi ou o Chaves na lateral direita Cachilho e Balon os dois volantes aqui o Gabriel Costa uruguaio naturalizado peruano jamais centralizado Cueva velho conhecido também passagens pelo futebol brasileiro e o Reina pela esquerda e o Sabag centroavante alto daqui a pouco a gente fala 1,90 daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre ele mas a ideia é sempre atingir aqui começa jogando muitas vezes sai jogando pelo chão tranquilamente principalmente como não é muito pressionado mas a ideia é sempre acionar aqui as extremidades os corredores laterais é por onde essa equipe mais joga como que o Alianza se defende? o Alianza se defende geralmente em um 4-4-2 principalmente quando está com o bloco mais baixo como a gente está vendo aqui nessa imagem duas linhas de 4 mas existem algumas variações quando joga no 4-3-3 por exemplo é muito comum a gente ver equipe se defender no 4-1-4-1 em alguns momentos dos jogos também é uma equipe que se defende muitas vezes numa linha de 5 num 5-4-1 quando um dos volantes realmente afunda aqui entre os zagueiros principalmente quando está jogando contra um adversário mais qualificado quando precisa segurar um resultado quando precisa dar uma sustentação maior aqui na última linha algumas vezes defende aqui numa linha de 5 também nosso adversário alianza é organização ofensiva como ataca é como eu disse antes geralmente ataca pelos corredores seja com os pontas ou com os laterais aqui a gente tem um exemplo o Peruse um dos titulares dessa equipe a gente pode dizer também acionando aqui o centroavante o Sabag apesar de alto em 90 é um centroavante de mobilidade tem velocidade também inclusive essa jogada sai o gol então a gente vê que é uma equipe que como eu disse antes tenta chegar no último terço quase sempre pelos corredores para depois fazer a diagonal para dentro fazer o cruzamento quando chega com os extremos aqui com os pontas geralmente eles podem fazer a diagonal para dentro para abrir o corredor aqui para os laterais mas a ideia é sempre chegar pelos corredores seja com os extremos ou com os laterais aqui o Reina o extremo que joga mais pela esquerda o meio mais aberto pela esquerda também faz bem o corredor aqui chega muito por aqui vai lançar essa bola também para o centroavante novamente o Sabag centroavante de presença de área tem que ficar de olho nele muito forte como eu disse alto essa jogada também quase saiu um gol deles então eles chegam muito pelas extremidades do campo não tem um jogo interior não tem um jogo por dentro muito consolidado não preferem chegar mais pelos corredores laterais embora não marquem tantos gols de cabeça os cruzamentos geralmente são cruzamentos mais por baixo ou cruzamentos que não resultam em tantos gols de cabeça mas daqui a pouco a gente volta nessa questão aí aqui aqui uma vamos dizer assim algumas das fragilidades da equipe principalmente na transição defensiva como que eles defendem quando são contra atacados é um time leve os peruanos do Alianza geralmente são poucos jogadores altos os zagueiros são altos centroavante alto são jogadores mais baixinhos principalmente os extremos e alguns interiores então assim tem velocidade são jogadores leves é um time mais leve mas tem muita dificuldade para recompor muita dificuldade principalmente os laterais sobem muito principalmente pelo lado direito tanto faz quando joga o Chaves ou quando joga o Peruzi são laterais que sobem muito que apoiam muito e tem muita dificuldade para recompor para voltar aqui a gente está vendo um ataque do Atlético Paranaense uma inversão de bola vai pegar o atacante do Paranaense aqui sozinho olha onde está o lateral correndo atrás mas muito atrás muito tempo depois que ele vai chegar essa jogada quase resulta em gol também então é uma das fragilidades os corredores laterais são uma força ofensiva do Alianza principalmente pela direita mas na minha opinião também é uma fragilidade defensiva a gente está vendo aqui o Chaves de novo lateral quebrou totalmente a linha a gente está vendo aqui o lateral esquerdo a dupla desaga o Chaves quebra totalmente a linha para fazer uma perseguição aqui ao 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 extremo do Paranaense só que eles fazem perseguições muito longas e abrem totalmente o espaço aqui e esse espaço pode ser atacado pelo adversário aqui a gente está vendo acho que é o Vitor Roque inclusive que vai atacar as costas aqui do zagueiro no espaço que o lateral deixou então é novamente as laterais acabam fragilizando bastante a equipe do Alianza e aqui mais um lance agora com o Peruzi ele fecha aqui para dentro ele está na marcação mas tem um cara atrás dele e essa jogada aqui resulta em um gol do adversário essa bola vai chegar aqui o Alianza vai tomar um gol porque o lateral largou pegou o seu não teve cobertura então geralmente as coberturas nessas laterais são falhas ou eles fazem perseguições muito longas como a gente está vendo aqui ou sobem muito e tem muita dificuldade de recompor quando perde essa bola quando sofre o contra-ataque jogada mais rápida eles tem essa dificuldade de recomposição então é um jogo que o Galo pode encontrar aí essa fragilidade defensiva do Alianza principalmente nas laterais eu trouxe aqui alguns destaques individuais dessa equipe alguns bastante conhecidos primeiro o Zambrano um zagueiro veterano 33 anos passagens aí convocações muitas convocações pela seleção peruana passagem pela Europa Zambrano jogou no Schalke 04 no Frankfurt no próprio Boca então assim é um zagueiro experiente um dos líderes desse time dentro fora do campo o Pablo Sabag que é o centroavante tem outro 1,90m é bom por baixo é bom também no jogo aéreo muitas vezes eles fazem aquela bola mais longa para o Sabag fazer a casquinha para o ponto que está ultrapassando então tem que ficar muito atento ele é bom no jogo aéreo é o artilheiro da equipe na temporada mas apenas dois gols é uma equipe que tem só dez gols nessa temporada uma equipe que não marca muitos gols não a gente já volta nisso aí outra cara bastante conhecida vamos dizer assim do Alianza é o Barcos Hernan Barcos centroavante reserva tem jogado pouco acho que esse ano ele tem só 60 minutos 60 e poucos minutos jogados 39 anos já passagens pelo Brasil Palmeiras Grêmio Cruzeiro figurinha bastante conhecida mas tem jogado pouco o Hernan Barcos outros destaques o Cueva também com várias passagens pelo Brasil muitas convocações seleção peruana jogou no São Paulo jogou no Santos meia atacante 31 anos não tem jogado muito está sendo mais como opção de banco tem entrado entra quase todos os jogos se tiver relacionado provavelmente a gente deve ter a presença dele em algum momento o Peruzi o lateral que eu chamei a atenção é um lateral muito ofensivo se jogar o Chaves no lugar dele também é um lateral mais ofensivo o Peruzi também é um jogador bastante experiente passagem por Vélez Boca San Lorenzo é um argentino então começou lá no futebol argentino começou no Vélez e passagem por grandes equipes o Balon um dos líderes da equipe também no volante 35 anos veterano é um dos caras que mais desarma na equipe também muitas passagens pela seleção peruana muitas convocações e aqui eu trouxe uma coisa que eu achei interessante que eu queria compartilhar com vocês que é o seguinte como que essa equipe peruana faz gols a gente está vendo aqui nesse primeiro quadro aqui os chutes a gol a cruzinha aqui são as chances chutes pra fora pontinhos aqui são os chutes que foram no gol então de onde são esses chutes a gente está vendo que finaliza muito de dentro da área tem 10 gols na temporada desses 10 gols esses pontinhos vermelhos aqui 8 foram de dentro da área só 2 gols de fora da área é um time que finaliza muito de dentro da área curiosamente apenas 2 gols foram de cabeça como eu disse a bola aérea ofensiva é uma possibilidade tem zagueiros mais altos tem o centroavante alto mas não tem feito tantos gols de cabeça assim nessa temporada e curiosamente eu trouxe aqui como sofre gols de onde são os gols os chutes que eles sofrem os gols todos os gols sofridos chutes de dentro da área a gente está vendo aqui uma penalidade mas 7 outras 7 finalizações aqui de dentro da área quer dizer que é um time que na minha opinião tem muita dificuldade pra defender o funil tem muita dificuldade pra defender ali a frente da área tanto nas extremidades no meio espaço quanto o funil mesmo a parte central da área todos os gols que a equipe sofreu foram gols de dentro da área achei isso bastante interessante bom esse é o nosso adversário novamente eu peço você que se puder se inscreva no canal colabore fortaleça o nosso trabalho esse foi mais um prancheta fala galo análise parceria com a turma do fala galo meus amigos um abraço o fralodel em breve vai estar participando dessas análises com a gente ele inclusive forneceu parte do material que eu usei nessa análise eu espero que seja um jogo onde a gente consiga a vitória independente de qualquer coisa é um adversário que todo mundo acharia que seria o saco de pancadas do grupo mas a gente vê que também não é bem assim as coisas não são assim tão simples quando ninguém esperava essa equipe foi lá e venceu o libertar então assim mas é o momento do galo retomar aí as vitórias na libertadores a gente precisa muito do resultado de hoje e é partir pra cima dos caras e mesmo com as nossas dificuldades nas nossas ausências é partir pra cima dos caras e conseguir os 3 pontos preferência jogando bem ok um grande abraço a todos e até a próxima até mais